Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de linguagem. Então, para iniciarmos a nossa aula hoje, nós vamos estar fazendo a leitura do alfabeto. Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Muito bem! Agora vamos para a leitura das famílias. Vamos lá! A família do B de balão. Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. A família do C de corda. Cá, Có, Cu, Sé e Si. A família do D de dinossauro. Dá, Dé, Di, Dó, Du. A família do F de folha. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. A família do G de galinha. Gá, Gó, Gu. Gé e Gi. E a família do H de helicóptero que nós estamos estudando. Qual é o som do H? O H não produz nenhum som porque o H é mudo. Não é verdade? Então, quando eu vou falar da família do H, eu só escuto o som das vogais. A, E, I, O, U. Porque o H não vai produzir nenhum som. Mas o H está lá. Tá bom? É porque ele não consegue produzir nenhum som. H de helicóptero. H também de humor. Olha só. Humor. Vocês lembram que eu falei para vocês o que é humor? Esse emoji representa o humor das pessoas. O humor é como eu estou me sentindo. Como você se sente. Se eu estou com raiva. Se eu estou alegre. Se eu estou chorando, triste. Se eu estou muito feliz. Então, o emoji representa o nosso humor. O humor começa com o H, U. Quando você fala a palavra em humor, você só escuta o som do U. Humor. Mas o H está lá. Então, você tem que prestar muita atenção nas palavras com a letrinha H. Para você não esquecer de escrever a letrinha H. Porque a letrinha H está lá. Bom, H de humor, que começa com o H, U. Mas H de que mais? H de helicóptero, que começa com o H, E. H de arpa, que começa com o H, A. H de hino, que começa com o H, I. H de horta, que começa com o H, O. E nome de pessoas com a letrinha H? Helena. Helena é o nome de menina, que também começa com a letrinha H. Começa com o H, E. Mas quando você fala o nome Helena, você só escuta o som do L. Helena, você não escuta o som do H, mas o H, ele está lá. H também de Heitor. Heitor também começa com o H, E. Você só escuta o som do E, mas o H, ele também está lá. Heitor. Bom, para representar o nosso humor, eu quero que você cante comigo agora a canção Se Você Está Contente. Vamos lá? Bom, primeiro a gente vai bater palmas, depois a gente vai bater os pés e depois a gente vai dizer VIVA! Tá legal? Então vamos lá. Fica aí de pé e canta junto comigo. Vamos lá. Um, dois, três. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, diga VIVA! VIVA! Se você está contente, diga VIVA! VIVA! Se você está contente, quer mostrar para toda a gente. Se você está contente, diga VIVA! VIVA! E você está contente mesmo? Então, o seu humor está alegre, está feliz. Eu espero que você esteja com humor triste ou com raiva. Não é verdade? Bom, agora nós vamos para o nosso livro. Pega o seu livro de linguagem e abre aí na página 30. Vamos estar dando continuidade ao assunto da letrinha H. Observe. Observe o álbum de fotografias a seguir. Isso aqui é um álbum de fotografias. E tem quatro fotinhas aqui. Vamos ver. Fotinha da viagem ao Pantanal em 2014. A foto das cataratas de Iguaçu em 2015. Da jangada em Fortaleza em 2016. E do Cristo Redentor no Rio de Janeiro em 2017. Qual dessas viagens você gostaria de fazer? Comente. Bom, você já viajou para algum lugar? Como era esse lugar que você foi? Você sabe o nome desse lugar? O que tinha lá nesse lugar de legal que você visitou? Ou você gostaria de conhecer algum lugar? Como esses aqui, por exemplo. Aí você vai estar aí comentando com a mamãe e com o papai. Qual lugar que você gostaria de visitar? Se é algum desses aqui. Ou algum lugar que vocês fizeram uma viagem que foi muito legal. Agora, vira aí o seu livro para a página 31. Agora é sua vez de montar um álbum de fotografias. Para isso, cole no espaço abaixo uma fotografia de uma viagem que você fez ou gostaria de fazer. Com a ajuda de um familiar, escreva uma legenda para fotografia. Então, aqui, esse aqui é o seu álbum de fotografias. Tá legal? E aí, você vai colar uma foto de uma viagem que você fez com a sua família. Tá bom? Uma viagem que você fez em algum lugar. Pode ser em algum lugar muito conhecido da cidade. Algum centro histórico. Tá certo? Ou, se você não viajou, você tem um desejo de viajar para algum lugar. Você vai desenhar aqui. Tá certo? Para onde é esse lugar que você gostaria de conhecer, de viajar com a sua família? E aí, você vai descrever aqui esse lugar da sua viagem. Que você fez ou que você gostaria de fazer. Com a ajuda da mamãe ou do papai. Você vai estar fazendo isso, tá legal? Agora, conte aos colegas como foi essa viagem ou como você acha que seria. E aí, essa viagem que você fez, que você escolheu uma foto. Ela foi legal? O que você achou dela? Ou essa viagem que você gostaria de fazer. O que você acha? Como você acha que ela vai ser? Aí, você vai estar comentando em casa. Mas, você também pode estar gravando um pequeno vídeo. E mandando para o WhatsApp da escola para a professora ficar sabendo como foi a sua viagem. E como você gostaria também que fosse a sua viagem, caso você ainda queira viajar. Tá certo? Bom, na próxima aula, nós estaremos dando continuidade ao nosso livro. Agora, nós vamos para a nossa lousa para ver a letrinha H. Vamos lá? Aqui está a nossa lousa. Vamos lá para a letrinha H. Letrinha H maiúscula. Letrinha H minúscula, né? A letrinha H é um pouquinho complicada. Ela lembra também a letrinha E. Tá vendo? Então, você tem que passar o seu dedinho em cima e praticar muito a sua caligrafia. Espero que a sua mamãe já tenha comprado uma caligrafia para você. Que é muito importante, tá certo? Além das tarefinhas que a professora está passando. Além do seu livro. É necessário você ter uma caligrafia também. Para você estar treinando a sua letrinha cursiva, tá legal? Então, ó. Vou passar o meu dedinho na letrinha H maiúscula. Pegando a coordenação da letrinha. Depois, H minúsculo. Opa, pariu. E assim eu quero que você faça também, tá certo? Então, letrinha H maiúscula para nome de pessoa ou cidade. E letrinha H minúscula para nome de outras coisas. De objetos, animais, tá certo? Então, vamos para a leitura da família do H. Como é que é a família do H? A, E, I, O, U. Por que A, E, O, U? Porque o H não produz nenhum som. Ele é mudo. Então, você não vai ouvir o som do H. Você vai ouvir só o som das vogais. Não é isso? Muito bem. Agora, nessa pequena atividade aqui, ó. Que eu vou estar fazendo junto com vocês. Da letrinha H. A tarefa que vocês vão estar fazendo em casa. É parecida com essa. Só que essa daqui. Eu só vou colocar o H que está faltando. Na sua, você vai colocar a sílaba. Tá? Se é H, E, S, H, I, H, O, H, U ou H, A. Tá certo? Então, você vai ir com a ajuda da mamãe. Está fazendo a leitura. E vai estar colocando lá qual é a sílaba que está faltando. Você também vai pesquisar figuras e palavras que comecem com a letrinha H. Tá bom? Então, vamos lá fazer. Pegar o meu céu. E essas palavras aqui, ó. Elas não são nome de pessoa. Então, eu só vou colocar o H minúsculo. Agora, eu vou fazer a leitura. Quero que você também treine a sua leitura em casa. Tá certo? Das palavras que você vai estar fazendo na sua atividade. Tá bom? Então, nós finalizamos aqui a letrinha H. H de hemicóptero, de hipopótamo, de humor, de humano. Tá certo? E na próxima aula, nós vamos estar vendo uma letrinha nova. Não esquece de estar voltando todas as famílias que nós já estudamos. A família do B, do C, do D, do F, do G e do H. Faça a sua leitura diária em casa. Se você também tiver uma cartilha de leitura, vai ser maravilhoso quando você está aprendendo a sua leitura. Tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula de linguagem. Tchau, crianças! Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra H. Oi, amigos! Hoje eu vou falar sobre mim, a letra H. Eu sou uma letra muito especial. Vamos começar pelo meu som. Vamos lá! Repitam comigo. Brincadeira! Eu não tenho som. Eu sou uma letra muda. Quando as vogais me acompanham, o meu som é assim. Repitam comigo. A, E, I, O, U. Posso contar um segredo para vocês? Se antes de mim tiver um C, o meu som é assim. Shhh! Olhem o som que tem com as vogais. Chá, xé, xi, xó, chu. Se eu tiver um N antes de mim, o meu som é assim. Nha. E se vier com as vogais, fica assim. Nha, 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 nha. Muito bem! Agora veremos como vocês têm que me escrever. Vamos começar aqui em cima. Fazemos uma linha reta para baixo. E agora, do lado dela, outra linha igual. Assim! Para acabar, juntamos as duas linhas horizontalmente no meio. Muito bem! Olhem só! Eu me pareço com dois meninos dando um aperto de mão. E agora, a cursiva minúscula. Começamos por esse ponto e subimos fazendo um lacinho. Agora, descemos até aqui e subimos de novo. Vamos para a direita, descemos de novo. E para acabar, fazemos o rabinho. Genial! Eu pareço uma cadeira. Tentem em casa. Com papel e lápis, é muito fácil. E agora, algumas palavras que começam com H. A primeira letra de hotel é o H. Uhul! Férias! Hambúrguer! Também começa com H. Hum! Que delícia! E hockey? Que letra começa hockey? H? Você já jogou hockey alguma vez? Halloween também começa com H. Eu adoro me fantasiar no Halloween. E agora, vamos cantar um pouco. Para isto, precisamos da ajuda do nosso amigo Heitor. Heitor! Dá uma mãozinha aqui! Esta é a história do menino sopeca, que no Halloween decidiu fazer festa. Esta é a história do menino sopeca, que no Halloween decidiu fazer festa. Em um hotel entrou para se esconder. Mas, como estava enfeite, o povo começou a correr. Sujetor! Ha, 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 ha!